Daqui a pouco, às duas da tarde, está marcado no Guarujá um ato de repúdio à chacina da Baixada Santista. A operação policial Escudo deixou 14 mortos. É o maior número em 17 anos. E nesta madrugada, a Polícia Civil de São Paulo prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte do soldado da Rota no Guarujá. A operação foi iniciada depois do assassinato do soldado da Rota, Patrick Reis, no Guarujá. 14 mortes foram confirmadas pelo governo de São Paulo. Entre os suspeitos presos está Erickson Davida Silva, apontado como autor do disparo. Ele se entregou no final de semana, mas nega que tenha cometido o crime. Hoje de madrugada, o irmão dele foi preso, também suspeito de envolvimento no crime. A ouvidoria das polícias recebeu denúncias de excessos de agentes da corporação durante a operação Escudo, prevista para terminar no final deste mês. Entre os relatos dos moradores estão tortura, policiais encapuzados e sem identificação e ameaças. Foram apreendidas drogas e armas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ontem que a ação policial contra o tráfico de drogas na Baixada Santista vai continuar e que todas as condutas da corporação serão investigadas. O que houve foi confronto, foi recepção dos policiais à bala e houve reação. Uma reação que nós não desejamos, nós não queremos. Se houver desvio de conduta, esse desvio de conduta vai ser punido. Entidades da sociedade civil e de Estado, além de parlamentares, se reuniram na Ordem dos Advogados do Brasil para organizar apurações sobre a Operação Escudo, garantindo respeito aos direitos humanos.